Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rafa e você está assistindo Tia Rafa Games e eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês tudo que eu sei sobre a atualização. O último vídeo que eu trouxe sobre a atualização foi falando sobre a atualização de Natal e mostrando algumas marretas, né? Três que são confirmadas para vir e algumas que talvez possam vir e talvez não. Dessa vez agora vou passar informações sobre a atualização de Halloween também, tá? Vou começar aí a atualização de Halloween que deveria ter vindo em outubro, já estamos em dezembro, até agora nada. E a atualização de Halloween já vou adiantar para vocês que vai ser em conjunto com a atualização de Natal. Como eu já tinha falado várias vezes, acho que em live, que eu achava que a atualização de Halloween viria junto com o Natal e que seria algo, tipo, um Natal assustador igual é o filme... Como é que é o nome do filme agora? O Estranho Mundo de Jack. Eu sempre falei em live sobre esse filme, O Estranho Mundo de Jack, falava, olha, já pensou se o Flea vem assim, um Natal assustador igual é o filme No Mundo... O Estranho Mundo de Jack. Então, dito e feito, vai ser isso que vai acontecer. Eu vou ler aqui para vocês o texto que o Pose Nose, que é um dev do Flea, postou na OEPS hoje e depois eu vou falar com vocês sobre esse texto. Então, vou tentar ler o mais rápido que eu conseguir. Ele falou assim, Para dizer o óbvio, este foi um ano complicado para este jogo em termos de atualização. Embora tenhamos obtido algum conteúdo que foi genuinamente excelente e revolucionário, havia ainda mais para oferecer. Mas a maior parte foi descartada devido a problemas de tempo e a um desenvolvedor líder e nativo. Mr. Wind tem estado mais inativo do que nunca ultimamente por motivos que não divulgarei neste anúncio. Por isso, o progresso na implementação do conteúdo do jogo tem sido muito lento. Como você deve saber, os membros do servidor de desenvolvimento planejam e configuram o conteúdo como itens e mapas e Mr. Wind os implementa no jogo, pois ele é o único que tem acesso ao estúdio. Sem ele, não pode haver atualização. Essa atualização de Halloween acabou sendo renomeada para festival de outono e agora haverá uma fusão sazonal entre Halloween e Natal. O que significa que há muito mais trabalho a ser feito. Devido a esse resultado inesperado, nós do servidor de desenvolvimento devemos agora nos concentrar na produção de conteúdo de atualização de Natal, já que temos polido o conteúdo de Halloween por causa de todo esse tempo que nos foi dado involuntariamente. Esta atualização de Halloween barra festival de outono foi projetada para vir com recursos extras de jogo em vez de apenas mapas e itens. Apesar do que você pode acreditar, nenhum deles deve demorar muito para ser implementado. FTF em Dev tem recebido atualizações e quase tudo o que foi planejado para o festival de outono está pronto. Mas agora devemos implementar o conteúdo de Natal para criar esse tipo de atmosfera de Natal assustador, que mais uma vez não deve demorar muito para ser implementada. Temos apenas um desenvolvedor líder e nativo. Apesar de todas as dificuldades que encontramos como comunidade com falta de atualizações, ainda existe uma boa quantidade de pessoas que se dedicam a esse jogo. Jogadores compartilhando seus momentos divertidos em rodadas, jogadores competitivos sempre encontrando novos truques divertidos, criadores de mapas e designers de itens provando que não há limite para a criatividade e sempre ultrapassando os limites do que pode fazer para esse jogo. Obrigada a todos que ainda não desistiram desse jogo. Posso não ter acesso ao estúdio, mas eu, membros de servidor de desenvolvimento e Mr. Windy, podemos garantir que ótimas coisas virão em 2024. Então fiquem ligados. Além disso, aqui está algo da HIGD, acho que seriam tipo as marretas e as gemas, algo que tem a ver com o fantasma assustador da temporada. E aí ele vazou algumas marretas e algumas imagens relacionadas ao Halloween, que nós deveríamos ter ido já há muito tempo. Ele falou aqui que temos boas coisas previstas para 2024, mas o mesmo foi dito sobre 2023, quando teve todo aquele atraso em 2022. Então minhas expectativas quanto a 2024 estão lá embaixo, tá gente? Já adianto para vocês. Isso foi o que o Pouso nos falou. Nem o festival de outono, pelo que eu entendi, está pronto, completamente pronto até esse momento. Então mesmo que fosse ser colocado só o festival de outono, não daria mais também porque... Não daria para colocar agora porque também não está pronto. Ainda vão fazer coisas de Natal para poder implementar o Natal assustador. Então, assim, não sei. Eu sinceramente, falando com vocês, assim, do fundo do meu coração, não acho que possa ser... Eu espero muito que ser surpreendida. Mas eu não acho que a atualização de Natal vai chegar antes do Natal, não. Porque do jeito que as coisas estão indo, ainda mais ele falando que Mr. Windy está mais inativo do que nunca, ele é o único que pode entrar no estúdio. Gente, basicamente, os deles deixam tudo pronto, mastigadinho. É só o Mr. Windy colocar no jogo. E ele não coloca no jogo o que está acontecendo com a vida dele. Não é possível. Será que ele virou pai, acabou de ser pai, o filho dele nasceu, está tendo que cuidar da criança, não pode entrar no computador para colocar as atualizações, porque, sei lá, ele está doente. Não consigo pensar em alguma coisa que possa justificar essa ausência tão grande deles. Cara, é meses. A gente está há meses esperando. Mas, bom, vamos ao que vocês devem estar querendo mais, né? Que é saber sobre as marretas de Halloween. E eu vou passar aqui na tela as imagens das marretas e vou comentar com vocês o que eu achei delas. A primeira que eu vou colocar aqui na tela é uma marreta que lembra muito a Spooky, né? Eu acho que ela vai ser cintilante, né? Igual a Spooky que tem aquele... Nem cintilante, não. É neon, né? Aquele verde neon. Acredito que seja nesse verde neon também. Assim, é bonitinha, mas... É bonita. Mas eu ainda prefiro a Spooky. A segunda é uma preta e branco, né? Que é um relógio, né? Assustador e tal. Eu acho que essa marreta aqui é o spoiler que eles tinham dado. Lembra quando eu fiz o... Um vídeo? Eu acho que eu fiz o vídeo. Eu não lembro se eu fiz o vídeo, eu só comentei na comunidade. Mas eu falei sobre o que eles tinham colocado, né? Tipo, ah, esse aqui... Aí botaram uma imagem falando o que ia ter na próxima atualização, que era o que a gente tinha que esperar na atualização de Halloween. E aí o que eles colocaram, basicamente, eles botaram um relógio, uma aranha e uma... Tipo, como se fosse uma viagem no tempo. E o mapa, aquele mapa antigo, Abandono de Facility, né? Que foi retirado do jogo. Que eu acredito que os planos eram esse mapa voltar. Não sei se vão manter esses planos. E eu acho que aqueles spoilers todos eram dessa marreta aqui, né? O relógio e a aranha. Porque estão bem aqui. Essa daqui é uma marreta que eu acredito que não vai ser uma marreta lendária. Deve ser uma marreta épica, talvez. Porque é difícil ter uma marreta lendária quadrada. Normalmente elas têm os formatos mais diferenciados e mais legais. E essa daqui é uma imagem da caixa. Da gema e a caixa da marreta. E eu já adianto para vocês que essa marreta aqui da caixa, eu já estou simplesmente apaixonada. Porque essa marreta aqui que está, assim, mostrando na caixa, ela é belíssima. E eu já sei que a marreta que eu vou colocar nas minhas costas, eu vou usar assim que ela sair. Bom, assim que ela sair, né? E se sair, quando sair, sei lá quando. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as novidades que eu tenho para trazer para vocês. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acharam de todas essas atualizações, desse comunicado. Se vocês acham que esse Natal assustador vai vir antes do Natal ou se ele só vai vir depois do Natal. E o que vocês acharam dessas marretas que foram divulgadas, né? Que chegaram na atualização. Bom, como eu disse, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se ainda não deixou. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. E beijos!